Música Dia 1º de julho, a equipe da Sicredi de Bozano Estará revitalizando a horta da escola São Rio 10 Que está desativada por falta de recursos E essa horta, os alunos usam para estudos E outra ação desta agência É o plantio de mudas frutíferas no quarto da escola Já a equipe de Chia Peta Vai estar na escola infantil Pequeno Príncipe Onde irá cultivar uma horta comunitária As hortaliças desta ação Irão contribuir com a alimentação E a saúde das crianças que frequentam a escola Venha fazer a diferença junto com a gente Dia C, dia de cooperar Atitudes simples, movem o mundo Música 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 Música